Em Santa Terezinha foi registrado no último sábado uma tentativa de latrocínio contra um senhor de 78 anos de idade O fato ocorreu após um suspeito de 20 anos invadir a residência da vítima Por volta das 10 horas da manhã recebemos uma ligação de populares Que um suspeito havia invadido a residência do senhor de idade para tentar furtar E nesse momento o senhor havia localizado ele dentro da residência Quando falou com ele, ele agrediu o senhor A princípio o senhor não sabe dizer se foi um pedaço de pau, se foi uma pedra Nesse momento ele começou a gritar por socorro Onde as pessoas que passavam pela rua se juntaram Se juntaram, pegaram o suspeito, pegaram o suspeito e imobilizaram ele, até agrediram ele um pouco A guarda de sal foi chamada, a gente deslocamos até a localidade Onde fizemos a prisão dele em Fragrante Deslocamos até a polícia militar, fizemos o BO, encaminhamos para a civil Para as demais investigações e providências que o caso...